Olá, muito bom dia pra você, feliz quinta-feira, graças a Deus, mais um dia que o senhor nos prepara, que o senhor nos presenteia pra tomarmos decisões corajosas, abençoadas em nome de Jesus. Hoje, às sete da manhã, finalização do nosso projeto Casa Firme, somente essa reunião que nós teremos neste dia, né? E eu peço você que sempre que você assistir um dos programas da Bispa, no canal dela, no canal do Ministério Mudança de Vida, né? Um culto, que você sempre lembre de dar o seu like, de colocar um comentário pra mandar pra mais pessoas, pra que outros sejam abençoados e atingidos, como você também tem sido abençoado e afetado, né? Pelas palavras, né? Pela palavra do senhor. Então eu peço que você também nos ajude a evangelizar dessa maneira, contribuindo com a sua atitude de, né? Mandando pra mais pessoas, dando o seu like e colocando um comentário aí abençoado em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler aqui a nossa mensagem de hoje, que está em 1 Coríntios 4, 20, que diz assim, ó. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, veja, que não é em blá blá blá, né? Falar as coisas, falar bonito, não, mas em poder. Poder nós temos quando nós cremos nessa palavra. Poder é quando nós agimos. Porque aqui adianta ter palavras, ter promessas, mas eu não ajo, eu não provoco aquele milagre. Então nós precisamos entender isso. Não são palavras, é uma vida poderosa. Fé é um agir, é um agir poderoso. Então uma vida vitoriosa, ela demanda de uma, ela demanda uma fé poderosa. E essa fé, ela precisa ser viva e ela só é exercitada com coragem. Então veja que é uma coisa conectada a outra. Uma fé, ela só é fortalecida quando eu ajo. E para agir, eu preciso crer. E quando eu creio, eu tenho coragem. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está nesse negócio. Eu sei que as coisas vão fluir da forma que Deus espera, porque eu estou seguindo a vontade de Deus. Então, não existe uma vida vitoriosa sem uma fé viva, uma fé ativa. não é tanto que o senhor fala em Marcos, lá em Marcos 11. Quando vocês orarem, creiam. Quando vocês pedirem coisas na sua oração, creiam que já receberam e assim vai acontecer. Então tudo que nós quisermos, primeiro nós precisamos crer. Porque quando eu falo é porque eu creio. Então eu crie, eu crie, por isso eu declaro. Então se eu estou pedindo, se eu estou orando, eu preciso crer nisso. Eu preciso crer nesse poder, nesse mover do Espírito Santo na minha vida. Como nós vemos tantos exemplos na palavra de Deus. Nós vemos aquela mulher com fluxo de sangue. Ela falou, não, se eu somente tocar a pontinha do manto do Senhor, eu vou ser curada. E ela creu. E ela foi. Nós vemos aquele centurião com aquela fé, fala assim, o Senhor, só fala uma palavra. Só uma palavra e eu sei que o meu servo será curado. E o Senhor ficou admirado com aquilo. Caramba, puxa vida! Nunca vi uma fé como essa. E o ímpio? Um estrangeiro? Estava lá mostrando, ó, isso é fé. Em Israel eu não vi uma fé como essa. Mas eu vi com o estrangeiro. A mulher cananeia. Tantos exemplos de pessoas que, aos olhos naturais, isso daí não dá nada, não. Não vai virar nada isso daí. E foram aqueles que mais surpreenderam o Senhor. Olha só que coisa! Então, nós precisamos crer. Nós precisamos crer nesse poder. Não são palavras. Não consiste em palavras, mas em poder. A palavra do Senhor é poder. A palavra de Deus não é um livro. Não são páginas. Não é tinta num papel. Ela tem vida. Ela tem vida na vida daquele que crê. Então, nós precisamos crer. Muitos estão frustrados justamente porque só estão buscando na carne. Ela vai até num culto. Ela assiste um culto. Ela vai na igreja. Ela faz o propósito. Mas ela não crê. Ela não age. Ela não pega esse poder. Porque quando nós vamos agir simplesmente por palavras, nós vamos agir apenas de uma forma automática, né? Uma forma mecânica. Ah, eu creio, eu creio. Eu tomo posse. Está ligado. Está amarrado. Em nome de Jesus. Vai no primeiro teste e chora. Briga. Fala que vai dar errado. Ah, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que isso não é pra mim. Isso daí eu sabia que não ia acontecer. Então, às vezes, o Senhor está nos dando tantas oportunidades. A gente está lá. Está ligado, está ligado, está ligado. Mas na hora de agir, eu solto, eu desisto, eu reclamo, eu boto defeito. E não acontece mesmo porque não consiste em palavras. Consiste em poder. Então, se a gente faz as coisas por fazer, a gente está agindo na carne. E se nós agimos na carne, nós ficamos vazios porque nada vai preencher aquilo, não vai sair do lugar. Então, chega de aceitar essa vidinha medíocre. Chega de tolerar problemas intoleráveis. Chega de se adaptar, de se acostumar com uma vida pequena. Um casamento ruim, uma vida financeira que não sai do lugar, uma saúde debilitada. Chega! O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E nós temos que crer nesse poder. Deus não vai responder porque você sofre mais do que os outros. Deus não responde necessidade. Deus responde fé, Deus quer pessoas ativas, pessoas que são os inconformados, que se levantam. O Senhor várias vezes vai falar, levante-se. Levante-se. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos crer nessa palavra, no poder dessa palavra, no poder da fé. Então, creia. Saiba disso. O Senhor está com quem está com Ele. Não adianta eu falar, não, Deus está na minha vida, você está com Ele. Você obedece, você crê. Porque a própria palavra nos diz isso. Se vem a palavra e eu não creio na palavra, é como se eu chamasse Deus de mentiroso. Você imagina, você teria essa coragem de chamar, ah, Deus, o Senhor é um mentiroso. Claro que não. Claro que não. Mas quando vem a palavra e eu não obedeço, é como se eu fizesse isso. Está entendendo? É como se eu chamasse Deus de mentiroso. Que coisa terrível. Deus, o Senhor está mentindo. Não, nem posso brincar com uma coisa dessa. É, pois é, mas está na palavra isso. Se eu não creio em Jesus, eu chamo o Pai de mentiroso. Se eu não creio naquilo que o Senhor fez e que continua fazendo, é como se eu dissesse, Deus, ó, isso daí o Senhor está tentando me iludir. Olha só a seriedade disso. Então, vamos nos posicionar, vamos crescer, vamos crer na palavra de uma forma correta. Vamos dar condições do Senhor colocar esse poder, do Senhor fazer coisas incríveis na nossa vida. Quando nós pegamos a palavra e cremos que não são palavras, é poder. E você tem esse poder, está nas suas mãos. Então, creia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. Mais uma vez, nós te agradecemos pela vida, por cada oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor querido. E que o Senhor venha despertar cada um de nós, para que venhamos a ter a atitude certa, a postura certa. Que o Senhor venha enxergar, meu Pai, nos nossos corações, nas nossas vidas, meu Pai, um espírito que te agrada, um coração que te agrada. Em nome do Senhor Jesus, porque o que nós ouvimos, meu Pai, e lemos, não consiste em palavras, meu Pai, mas em poder. Então, nós precisamos declarar e crer realmente neste poder. Crer na sua operação, crer que o Senhor está conosco, nos apoiando, nos dando graça, visão, discernimento. Em nome de Jesus, que o Senhor quer que nós tenhamos uma vida incrível e poderosa, porque foi essa vida que o Senhor nos preparou para viver. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Peço a Tua bênção sobre cada vida, cada pessoa, cada família. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. E amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso. Em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã. Amém.